O que é que tu acha, Salte? O que é que vai ser daqui? É um grandíssimo jogo, eu tenho certeza que vai rolar. Eu, como voltei na Dunk, vou começar ali por eles. Eles vêm com o Brian Boulevard, o Fischer e o Pimpolho, enquanto a equipe do Aposentados vem com o Jane, o Plyline e o True Rock apaixonado. Está em love, menino, Nilce. Ora, será que o jogo vai sair para aí agora? O True Rock, o homem está apaixonado e mostrou-se o Paixão defendendo agora as cores da equipa dos aposentados. Voltando outra vez, eu ia perguntar qualquer coisa a ti, Salte, agora fica aí a tua. É, muito amor na tela, o True Rock já mostrou essa paixão, até desconcerta um pouco o nosso coraçãozinho, né? É aquela coisa louca, saudades do Viking, um beijo para você. Saudades do Viking, este pessoal não percebeu que defesa, meu Deus! Agora está tudo a acontecer e agora ia te perguntar, achas que este jogo vai ser igual ao jogo anterior, que foi chapa quente, duas equipas que deram tudo, a equipa da Cressy acabou por ganhar depois de um jogo difícil contra a equipa da Warriors, que deram tudo, mas mesmo tudo, vocês têm que rever aquela partida. E aí, cadê o gol e é mesmo! Tentou cortar e o James só disse, olha, obrigado! É, o Fischer tentou cortar, o James fez uma pressão ali, a bola pareceu que ia sair, mas ele voltou ali e fez outra pressão, que me tentou tirar, não deu para ninguém, 1x0 para a equipe dos aposentados, Nilce. Ora, Castei, estão aposentados 1x0, mas achas que vai ser chapa quente? Sim ou não? Não, com certeza, vai ser um jogo realmente muito quente, a gente até espera que eles joguem como jogaram no começo do campeonato, para a gente ver bastante jogadas criativas, um jogo mais ofensivo, inclusive. Ora, James, agora fazer pressão e tu, Majo, o que é que primeiro que tu achas destas duas equipas? Já disseste que os aposentados, perante os dados que já foram apresentados, são os teus favoritos, mas também eu quero saber, daquilo que tu estás a ver neste momento da estratégia aplicada pela equipa da Dunks, podem ou não levar a partida, e que falhas é que estão a fazer? Olha, eu percebi que a estratégia, na verdade vou começar ali pelos aposentados, eles estão muito ofensivos, está dando um trabalho absurdo para a Dunks, mas eles estão, apesar de um gol negativo aí, a Dunks está segurando bem, já foram vários chutes, eles estão mostrando uma postura de campeões aí. Eu é que não quis parar para depois não dizeres que cada vez que tu falas, alguma coisa acontece, mas eu era para dizer, que puxada e que defesa! Eu é que não te quis agora impedir falar, Majo! Pois é, cada vez que eu falo aqui fica complicadíssimo, porque sempre acontece uma jogada, mas a gente inclusive percebeu que 95% da partida estava ofensiva para os aposentados, e agora a Dunks resolveu jogar lá bem na hora que eu comecei a falar. Ora, cá está, e Salto, como é que está o público? Vocês podem agora começar a interagir tudo aquilo que vocês acharem, e as vossas opiniões podem colocar, que o Salto vai acabar por ler, e passar agora para nós. Portanto, Salto, novidades? Ainda sem novidades, a galera está ali concentrada ali no jogo, mas o Team Electric, que chegou com a gente, falou até que é o Gunder na outra conta, está todo mundo ligado, Nilce, querendo ver um ótimo jogo agora. Agora estou ligado, que os aposentados estão aí com toda a P-Lane, agora lhe passar, e o True Rock não conseguiram agora finalizar, aposentados a serem uma autêntica, uma equipa de artilheiros, que não param de fazer metralhadora. Faz lá, tu metralhadora, Salto. Ora, muito bem, e o jogo está um completo tatatatá, Majo! Tá, realmente, os aposentados aí já fizeram seis chutes contra um chute da Dunk, eles estão realmente metragando os adversários, e nessa metragada saiu esse erro! Parece que, não, isso parece mesmo que ser um sim, peraí, vocês fizeram um autogom? Então peraí, também vou oferecer! Isto é paixão, pronto, uma pessoa apaixonada faz isto! Sabe como é, Nilce, né? Numa metralhada, às vezes sai um fogo amigo, né? Exatamente! Essa está boa, Majo! Olha, voltando outra vez para a partida, um a um, tanque! Que já tinha sofrido um gol da mesma maneira que acabaram de ver! Um autogol para cada lado, todos ficam contentes! Exatamente, o Turlac, eu acho que ele olhou ali, a namorada dele passando ao lado do campo, né? Acabou ficando distraído, e mandou a bola para o fundo do gol, uma pena, né? Que ele estava muito bem no jogo, então, um a um aí no placar, hein, Nilce? E agora dentro da finalizar, passa, por exemplo, P-Line, e também não marca! Que momento! Agora, Majo, quero ouvir o teu iui! Ui, 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 nilce! Nossa, cara, essa aí foi boa! Agora vamos nessa, que isto agora compromete! P-Line deve estar com o azar, Salte! O que é que se faz quando uma pessoa está com o azar? Ah, quando está com o azar, tem que mandar o ui, 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 da redenção ali, da salvação, para ele voltar a jogar bem e ficar tudo certo! Ora, cá está aí, será que agora não viram-te, Jayme? Também não conseguiu agarrar bem na bola, mas P-Line ouviu-te! E já começa a acertar no gol! Olha, o Fischer vai fazer uma jogada nisso aí! Ai, 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 ai! Quase ali saiu uma belíssima jogada! É, agora quase! E agora saltando, como costumo! E Majo, o que querias dizer? Eu ia dizer que o Salte acabou de criar o irmão do iui, e é o ai, 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 ai do nervosismo! Ora, cá está! Se não é P-Line, o P-Line me resolve! Mantendo até o primeiro jogo em porrugação! Que jogo incrível! É, exatamente, o jogo incrível! Já no primeiro jogo foram para a prorrogação! Realmente ali no IAE foi de nervosismo, porque eu estava esperando aquele dunk, não veio! Então o placar segue 1x1, e agora vai ficar muito, mas muito quente, hein, Nilson? Ora, esta chapa no Carrefece, é dia de final, e para equipas da Série C, estão a mostrar muita qualidade! Vemos isto nem o jogo, o Cresti, contra a equipa da Warriors, e agora estamos a ver agora este grande jogo, entre os aposentados e a Dunk, que também mostram muita, mas mesmo muita qualidade! Exatamente, de fato, é um jogo com muita qualidade, disputadíssimo, né, Nilson? É, um destaque aí para a equipe do aposentado, como disse o Major, agora são 9 chutes para o gol, e a Dunk está conseguindo segurar muito bem, conseguindo fazer 5 defesas ali, chutes perigosos! Uh, e outra vez! Não! O que é que se passa nesta partida? E acaba por finalizar! Pilline a dizer, acabou o azar! É, o Truroque veio ali, fez um chute à bola muito maldosamente, não entrou, ela caiu nas costas do Jamie, aí o nosso amigo Pilline falou, não, peraí, deixa que eu resolvo! Foi lá e fez o segundo gol, vitória da Aposentados, Nilson! Major, merecido ou não merecido? Ô, merecido, com certeza, Aposentados chutou 11 vezes ao gol para conseguir fazer esses dois, foi muito chute, foi uma insistência pesada da Aposentados, mas mereceram, com certeza. 11 remates é muito remate, Salto! Não, com certeza, é muito remate, eu já quero dar um parabéns para o Major de conseguir fazer essa soma tão rápido que na outra transmissão eu consegui errar isso 42 vezes a conta. Pronto, é assim. Salto que é salto, é salto. Pronto, basicamente é isso. Exatamente, é o mito da matemática, praticamente, já aqui, né? Agora vamos voltar então aqui para o jogo e agora vamos ver, na tua opinião, Major, agora começando por ti, quem é que agora leva esta partida? Eu acho que Aposentados vai levar mais uma antes da Dunk conseguir pegar o ritmo ainda. É uma aposta um pouco séria minha, eu acho que eles vão conseguir, mas Aposentados leva mais uma. Ora cá está, Aposentados leva mais uma. E tu, homem que disse tudo o que é contrário, o que tens a dizer, Salto? Ah, eu vou manter ali o meu prognóstico, o meu voto, vamos voltar na Dunk, né? Ver se eles conseguem aí agora no segundo jogo vir mais ofensivo, vir melhor. Acho que o nervosismo já passou, quem sabe agora não dá para eles. P-Line agora a fazer uma ótima defesa novamente, o P-Line tem salvo a equipa dos Aposentados e na minha opinião, até a minha opinião, está a ser o jogo desta partida, ou neste caso, o homem desta partida. É, ele está realmente tendo bastante destaque, o P-Line se posicionando muito bem, principalmente isso, aparecendo nas horas certas ali, nos locais corretos, mas o jogo está bom, realmente Aposentados leva com tudo. Olha o P-Line a aparecer, eu acabei de dizer que este está a ser o MVP destes jogos, e novamente o P-Line, com o P-Line a perguntar porquê, ou melhor, a mostrar porquê. E olha para isto, parece que é tudo fácil nas suas mãos, Majo. Ele realmente veio e mostrou que ele estava no local certo, na hora certa, como o Salt disse. Incrivelmente foi um bom predictor do Salt. E agora passo também aqui, aqui ao público, o que é que vocês acham? A equipa dos Aposentados ganha ou não ganha? Isso é equipa... Ui, o que é que foi aquilo? Passou por cima, parecia o super-homem. Passou por cima, passou com tudo. Até queria destacar um pouco o nosso chat, o Edinho ali mandou um gol Dunk, ou seja, está torcendo bastante ali para a equipe. O Baito até falou também que iria ver o clássico, Crush vs Dunk. Depende muito aí o que a Dunk vai fazer na continuação do campeonato. Enquanto isso também, 1, 2, 3, Lucas, o Pedrax, todo mundo aí chegando também com a gente. Um abraço para vocês, meus queridos. Agora, neste momento, o Baito, que é jogador da equipa, da Crush, e quem mais um gol do P-Line? Espera aí que já vou na leitura, 2 a 0, o Major, o que é que funcionou aqui? Olha, eles fizeram uma jogada aí que era um ângulo terrível ali de defesa. Fischer até quase conseguiu o P-Line, fez essa jogada bem colocante, ele tem experiência com isso. acho que foi uma jogada que não acontece o tempo todo, mas deu uma ajuda boa aí para os aposentados. E agora pode ser mais um, e parece que aquela treinadora avariada no jogo passado voltou outra vez a funcionar e já começou a fazer danos. E agora como eu ia fazer? Vou fazer aqui mais uma ação de guerrilha, e vou dizer que o Baito diz que os aposentados é que levam, e olha para isto, 2 a 1! E voltando depois outra vez, cada vez que eu falo no Baito, acontece alguma coisa? Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu nessa jogada, tentaram tirar ali, mas solou um predict, né, do Brian Boulevard, um dos melhores nomes aí do campeonato, chutou cruzado de longe, 2 a 1 no placar, Nils, vai ficar quente, a molecada vai vir com sangue nos olhos agora. E o Baito estava a dizer que os aposentados é que vai ver este campeonato, e ainda... Ai, meu Deus, será que é gol? E falha! Olha que eu não sei, porque neste momento é tanque, está a tentar fazer valentes tanques, estão bem a tentar, mas o seu nome não está a mostrar muito resultado. Exatamente, a bola acabou caindo ali, né, na linha do gol, quase explodiu, mas não deu para eles ali, 2 a 1, persegue, maroto, maldoso aí no placar, Nils. Ora, casta aí, então, Jaime novamente a andar, e agora será que o The Rock também não consegue, também não conseguiu, Bryno agora passar por ela, passou pela atmosfera. Passou, mandou pelos ares, mandou ali para a atmosfera, a galera também chegou, o Ghost, o Arnobio, todo mundo aí, o Arnobio até cornetou, falou, quem perde para o Turok? Ai, 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 o Turok está jogando bem, o menino está apaixonado, está em love. Ora, será que o amor está fazendo efeito, Major? Olha só a jogada que ele estava tentando ali, eu acho que está fazendo sim. Olha, meu Deus, que momento tão estranho, que o Fischer foi obrigado a fazer duas ótimas intervenções. Que é o fato, duas intervenções maravilhosas do Fischer, o Turok veio com tudo ali, quase conseguiu resolver sozinho, né, mas ainda não deu, ia ser um gol importante para a equipe do aposentados, mas o placar segue 2 a 1, ainda dá, e para a Dunk chegar. Ora, casta novamente, agora Pimpolho, tenta mandar para o Cedro, será que agora vai lá alguém? Não, conseguiram agora arrematar como deve ser, também Pilar ainda fez uma ótima pressão, pode ser agora uma falha, mas o Turok, com toda a sua paixão pela sua equipa, a mostrar que também consegue ser eficiante na defesa. Exatamente, fez o sentido do bom. Ah, não entrou, não, não entrou, espera, espera, será, e é mesmo, Jame, foi lá confirmar, que isto agora está a ver, será que o azar voltou? Ele ia acertar a bola, o travessão, duas vezes ali, aí o Jame foi lá, falou, não, deixa comigo, chega, chega, aí o reloginho do Jameiro, 3 a 1 aí no placar, 3 a 1 para aposentados, Nilce. E agora, vou te perguntar, Major, porque também, aqui, o Ghost, está a dizer que, estou contente, por ver, outros carros, sem ser Octane, também, estás contente com isso? Com certeza, o Octane, sempre foi um, um mito dos carros, o pessoal achava que, jogar com Octane, significava jogar melhor, por conta dos profissionais, da RSS, mas, dá para a gente perceber aqui, que na verdade, você jogar, e se sentir bem com o carro, é mais eficiente, jogar com um carro, pré-definido. Ora, muito bem, 50 segundos, é o que separa, da segunda vitória, dos aposentados, ou uma possível recuperação, da equipa, da Warriors. É, está muito difícil, o placar ali, o tempo, está curto, a Dunk tem que vir, com tudo para cima, e vai tomar mais um, mas o Fischer, foi herói agora, herói demais, hein, Nilce? E agora, cá está, Fischer, tentou fazer pressão, Jayme novamente a levar, olha para aí, de passaria mesmo, P-Lane, a fazer o hat-trick, que música darias a este homem, salta, faz uma música rápida. Uma música rápida? Seu sorriso, é tão resplandecente, que deixou meu coração, alegre. É a música do amor, Nilce, é amor para todo lado hoje, todo mundo apaixonado. É do amor, e do Dragon Ball, né? Exatamente. Se virem agora a minha cara, eu estou em choque. É, eu já falei, né? Eu vou casar com essa música, já disse para vocês. 10 segundos, Pimpolho, agora tenta levar, e parece que o jogo, vai mesmo acabar, e vai então, o segundo jogo, para a equipa dos aposentados. É, aposentados aí, confirma então, a segunda vitória, como disse o Major, de fato, foram muito bem, nesse, não deram chance nenhuma, a vitória mais tranquila deles, né? 4x1. Agora, resta para a Dunk, conversar um pouquinho, dar uma acalmada, porque senão, vai ficar difícil, né? Eles têm que ganhar agora, 3 seguidas, né? Uma trepa bem complicada, aí, contra os aposentados. Complicadíssima, mas já vem equipas a recuperar. Achas que eles vão ter, aquela ambição, Major, de conseguirem dar a volta? Olha, Nilce, é, é sempre uma situação difícil, mas eu acho que, ninguém veio aqui para a semifinal, para desistir. Então, eles, com certeza, vão batalhar, vão tentar, vão fazer o melhor, a Dunk vai jogar, na minha opinião, nessa partida, a Dunk vai ganhar, vai colocar um pouco de pressa, em cima de aposentados, mas a gente vai ver, como que é o resultado, saída na realidade. Ok, de vez em quando, vão vindo alguma latência, é normal, é por causa do Discord, o Discord está assim, meio estranho ultimamente, mas de qualquer das formas, e agora, Salto, como é que está o público? Não, o público falaria muito do carro novo, Vê agora com o Rock Pass, aí, o Major falou sobre os carros, né? Realmente, eu acho que é até uma coisa interessante de falar, cada um que se adapta melhor a um, né? A galera joga muito de jogo que tem, mas que nem eu, por exemplo, não gosto, eu gosto de jogar mais carros compridos, né? Tipo, e o Maverico, né? Eu me lembrei de Maverico, ele caiu muito bem aí na minha mão, estou gostando bastante dele aí. Ora, muito bem, e Major, neste momento, qual é o jogador que estás mais a gostar de ver? Parece até favoritismo e tal, mas o Pelé realmente está jogando muito bem, está criando jogada, está completando jogada, então ele está muito curioso de se ver nessa partida. Ora, muito bem, então cá está a P-Line, a ser o homem destes últimos dois jogos, e vamos ver se não vai ser determinante, e se aquela entrevista inicial, que a equipa dos apresentados disse que ia fazer 3-0, vai realmente ter resultado. Exatamente, vamos ver se vai dar agora para a Dunk voltar aí para a partida, e também queria até comentar que de fato, o P-Line está se sacando muito, também acho que é o melhor jogador, até o momento, de todas as partidas. Ora, muito bem, portanto, e o chat? No meio disto estamos a esquecer, e o chat, o que é que está a achar? O chat agora está falando muito que quer ganhar. É o gol, o Jayme, qual chat qualquer, Jayme, diz, eu estou cá, é para marcar. O P-Line deu aquele passo, e o Jayme falou, deixa eu roubar aqui esse gol, vai conseguir ali mandar a bola para o fundo do gol, 1-0 para a equipe dos aposentados, e o Chachi, dizendo muito aí, que querem, todos querem o Rocket Pest, pedindo para eu dar de presente, mas infelizmente, estou muito pobre no momento. Ora, Castanha, já sabem, se quiserem fazer doações ao salto, já sabem onde ir. Exatamente, por favor. É assim que o homem tem as chaves para vos dar. Exato, não só para mim também, doações para nós aqui da NewsCamp, para o Major, todo mundo merece muito aí, para a gente trazer conteúdo bacana para vocês. E agora estamos a ver novamente a equipa dos aposentados, a continuar a fazer a pressão, aí no público. Qual é a vossa expectativa? Aposentados, levar o terceiro jogo, ou pelo menos a equipa da Dunk, consegue levar uma partida? Fica agora na vossa decisão, escrevam aí no chat, que o salto aqui, por causa, já começa a ler. Pode ser mais um golo, e que defesa do Pimpolho, vai ser e não entra. E agora vai ser o contra-ataque, será que a equipa da Dunk vai agora aproveitar? Tentou agora circular, será que o Pimpolho agora consegue? Também não consegue, o Pile ainda conseguiu fazer um ótimo de corte. Brian agora ficou a olhar para ela, que agora o True Rock tentou novamente, o jogo está muito quente, Brian ainda tenta cortar novamente, passa por cima do travessão, será que vai finalizar? E a golo, 2 a 0. A equipe do aposentados não está deixando, a equipe da Dunk respirar, veio com tudo, fazendo uma pressão incrível, o True Rock aproveitou, chutou cruzado, fácil até o chute, está realmente imbaixível, já são 8 chutes para o gol, até o momento, Nilson, e realmente incrível, o que o aposentado está jogando hoje. Ora cá está, portanto, 2 a 0, e agora tentou fazer fake, mas o Pimpolho não deixou, e acaba por ser mais um golo, e agora o True Rock, a bizarra partida com dois golinhos. É, o True Rock fez ali um fake do fake do fake, aí depois chutou para o gol, a bola sobrou para o seu amigo, sobrou Jamie, que conseguiu fazer o segundo dele, o terceiro aí da equipe do aposentados. Ora, muito bem, aposentados 3 a 0, era mostrar o seu favoritismo, o porquê, e agora, o baito, chegou aí no chat, há pouco, da equipa da Cressy, e ele estava a dizer, ah, aposentados, leva o título. Tu achas que a Cressy não tem equipa, para fazer frente, a esta bomba, chamado aposentados? Será, Nilson, vamos ver, mas aí, isso a resolve no campo, eles tem que chegar a jogar, ai meu Deus do céu, quase quebrou a trave ali, você viu? Eu acho que quebrou, foi a frente do Fischer, que foi o Fischer, quem pediu o golo. Exatamente, a bola ali, amassou a latarinha do carro, impressionante, que bomba, que petardo, que bujarda, Nilce. Que bujarda, e de que maneira, Jamie, agora tentou passar, True Rock, tentou fazer o hat-trick, para ouvir a música do salto, mas neste momento, parece que não resultou. Eu achei engraçado, agora você falou um passar, como se fosse um americano, gostei muito, do seu sotaque agora. Oh, oh, agora? Não, eu nem me percebi. Gostar muito do sotaque americano. Nossa, Salto, se eu continuasse com esta voz, eu acho que o público ficava apaixonado. Ah, me desculpem, eu não falo muito bem português, brasileiro. E a golo! Porque, pelo visto, o Death Rock diz que quer ouvir uma música americana. É, o sotaque ali, americano, veio que veio, belo passe ali, para o True Rock, que manda ao fundo do gol, é o segundo dele, hein, Nilce. Vamos ver, mais um, ele pede a música, fica feliz da vida, e vamos que vamos, que tem muito jogo ainda. E agora, neste momento, Major, o que é que tu estás a reparar? Que falhas é que estão acontecendo nesta equipa da Dunk? Antes de reparar nas falhas da equipe da Dunk, eu queria saber se eu consigo o Green Card aí, com o Salt. É, o inglês? Maravilhoso o inglês. É, a Dunk tá sofrendo mesmo, eles defenderam a partida inteira, cinco defesas já, dos incríveis, é, treze chutes da Aposentados, foi muita defesa, eles não conseguiram completar, e só o que eu falei, quase fizeram gol. Continua. Só porque eu falei que eles não estavam conseguindo completar, eu joguei uma maldição ali, agora o Fischer vai tentar, mas, olha, não entra, não entra, não entra, meu Deus, Major, acho que é mesmo um azar, como é que tu fazes com a calca até azarado? Eu acho que amaldiçoei eles. Mas realmente, a dificuldade aí da Dunk tá sendo completar, os chutes, eles estão até fazendo algum ataque, mas a bola paga em tudo que é a lateral do gol e não entra. Já vi que eles não querem nada com o gol. Então brigados com o gol, certeza. Mas ele não goste de gol, fique aqui entro. Exatamente, não quero você, sai de para mim. Mas pronto, basicamente é isto, acho que o que falhou realmente aqui na equipa da Dunk é que acabaram por não se adaptar e olha lá, marcaram um golinho para casa, Brian, agora mostrará que a final o azar não se comprovou, Major. Pois é, no finalzinho agora o Brian conseguiu levar um gol ali, mas infelizmente 10 segundos faltando, é muito improvável de acontecer uma vitória da Dunk. Ora, muito bem, portanto, 45, 4 a 1, 8 segundos e Pile ainda pode marcar e marca mesmo, é a trick e olha no final, passou, foi para o Jaime e que música tens tu para dar? Agora, o pessoal do Chai está pedindo muito ali o Tokyo Drift, vamos ver se o Jaime vai chegar, vai pedir essa música. Já não precisa, já acabaste de fazer, já está feito. Tokyo Drift é maravilhoso, adoro. Isso é, aquelas músicas polifónicas de antigamente que era só aquele ritmozinho muito bem, muito bem, muito bem. Do Nock, está lá a ver, famoso Nock, indestrutível, está lá a ver. Ora, muito bem, portanto, Major, o que é que tu estás a dizer? Acabou por se ver neste último jogo se calhar um desalento ou um desânimo da equipa da Dunk, o que é que tens para dizer? Olha, Nilce, eles realmente não conseguiram aí, foi complicado trabalhar contra a metralhadora ali que a aposentada jogou em cima deles, só que faz parte, eu acho, da competição, às vezes você tem pontos fracos e pontos fortes e se uma equipe que tem pontos fortes que batem os seus pontos fracos entra em campo, é realmente muito difícil, tem que trabalhar nisso, não dá para desistir, mas eu acho que é algo que é facilmente contornável, são jogadores bons, dá para perceber, eles com certeza em um futuro próximo vão apresentar e melhora nisso. tchau, Obrigado.